Olívia Santana, experiente na política, onde tem entusiasticamente assumido o compromisso com o bem comum. Conhecedora do sofrimento dos oprimidos por testemunho e por vivência. Militante da luta antirracista contra a desigualdade, pela inclusão social, pelos direitos humanos. Mulher comprometida com as causas femininas, pela dignidade da mulher negra, a mais afetada pelo desequilíbrio social. Engajada na vida cultural de Salvador, uma cidade de maioria negro-mestiça, com uma extraordinária herança afro-baiana da maior importância para a cidade e para o país. Olívia merece seu voto para termos nossa primeira prefeita assumidamente afrodescendente. Uma prefeita jovem, decente.